Bom dia, pessoal! Tudo bem? Acho que hoje é um dia dos dias mais alegres pra gente. A gente tá aqui na presença da doutora Thalida Delfino, que atua há 22 anos aqui em Araraquara. Ela é especialista em audiologia. Audiologia o que seria, pessoal? São exames de ouvido, labirintite, aparelhos auditivos. É assim, é 22 anos de experiência na área, é especialista. Especialista em perícia audiológica, disfagia e músculos da face e boca. E o vô tá aqui, na mão dessa super profissional, que atua há 22 anos aqui na região de Araraquara. Vai fazer todos os exames agora de audiometria. A Thalida vai explicar pro vô lá os procedimentos. Pessoal, tudo bem higienizado, tá? Cumprindo todos os protocolos de saúde, desse momento que a gente tá vivenciando agora. Tá bom, pessoal? A doutora Thalida tem todos os cuidados aqui com o vô. Explicou tudo certinho pra ele, como vai ser feito. E o mais legal, pessoal, é ali, ó. A loja Torcida Campeã, que vem atuando com todos os custos. Pra que o vô consiga ouvir. É isso mesmo, pessoal. A loja Torcida Campeã custeou os médicos lá, que foi o Otorrino, primeiramente, que a gente fez semana passada. Agora, a doutora Thalida, fonodióloga. A loja Torcida Campeã tá arcando com os custos e despesas de viagem, deslocamentos. Tudo, pessoal. Tudo, tudo, tudo. E também, o mais legal, o mais interessante de tudo, a doutora Thalida, a doutora Thalida, ela tem uma parceria de mais de 20 anos com uma marca de aparelho lá de Ribeirão Preto. É uma marca nacional, uma marca nacional de aparelho. Internacional. Internacional, doutora Thalida? Olha, desculpa. Infelizmente, os nacionais não são indicados, não. Ah, tá. Olha, eu tô até meio... é tanta coisa, pessoal, que é internacional. O nome do aparelho, da marca, doutora Thalida, é? São os aparelhos da Unitron. Unitron, isso. Tinha esquecido o nome. Unitron. Unitron, isso. E aí acabam os aparelhos auditivos, né, que é a empresa que representa a Unitron. E aqui em Araraquara, eu sou eu que trabalho com os aparelhos da Unitron, e não é porque eu trabalho com eles, não. É porque são aparelhos de, assim, de primeira linha, excelente qualidade, de conectividade inigualável. Com tecnologias mais avançadas, né? Exatamente, sim. Muito legal. E agora eu vou pedir pra gente ficar um pouco em silêncio, pra eu poder fazer o exame de tudo voo, e a gente não ter nenhum tipo de interferência, apesar dele estar na cabine acústica, tá bom? Tá bom, beleza. Tá bom, beleza. Toda vez, levanta nova. Tá bom. Tá bom. Não. 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 Caio, tá ouvindo daqui? Eu tô ouvindo daqui. Tá 120 decibéis. Não? Ele não tá ouvindo. Então tem um lado dele que tá bem ruim. Provavelmente. A hora que a gente finalizar, eu te explico melhor, tá? Tá. Nossa. Nossa. Você tá vendo, pessoal? Tá saindo áudio aqui no vídeo, né? Não. Tá. Tá. Não. Não. Nada. 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 Amém. Amém. Caramba. Você foi muito bem, viu? Muito bem. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Ouviu e levanta a mão. Agora vai trocar o fone lá agora, pessoal. Vai pôr um outro fone nele. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pa, pa, pa. Ouviu? Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. E assim, só dando um spoiler, assim, né? Seria um adiantamento. Essa situação tem jeito ou não tem? Olha, eu vou finalizar agora. Tá grave, né? É, ele tá com uma surdez, uma perda aditiva grande, né? Aí eu já explico pra você. Tá bom, Antão. Beleza, Antô. E aí, pessoal? Por favor. Ficou muito tempo sem ouvir. Vamos lá. Fazendo os primeiros testes aí, pra ver como é que tá tudo certinho. Doutora Thalita, pessoal, 22 anos de experiência na área. É especialista em audiologia. Ela atende aqui em Araraquara e representa uma marca internacional. Estamos aqui na mão das melhores especialistas do Brasil. Doutora Thalita, pessoal, 22 anos de experiência na área. Doutora Thalita, pessoal, 22 anos de experiência na área. E aí, levanta a mão. No, não está treinando. No, não está treinando. No, não está treinando. Agora... Agora está treinando. Pessoal, agradecimento especial A Loja Torcida Campeã Que vem nos ajudando E auxiliando em tudo No site www.lojatorcidacampeã Você encontra tudo De todas as marcas De todos os times O vovô passou por um Check-up geral aqui do ouvido Com os equipamentos Aqui mais top possível Uma avaliação completa do ouvido do vovô E realmente Vocês perceberam Ele está com uma perda muito grande Está bem afetado Vocês viram que o negócio Estava fazendo barulho aqui fora E lá dentro Ele não estava escutando Então realmente A perda do vovô foi bem grande Bom, vou explicar aqui Para ele E aí depois Eu também preencher aqui Tá bom? Tá, ó Você quer que a explicação saia no vídeo Ou não? Pode sair? O que o senhor acha? Sim, ao grosso modo Eu posso estar colocando Que ele está com uma perda De tiga de uso sensorial Certo Profunda Profunda Sim, em sons agudos São os sons mais finos Na verdade Ele vai ter muita dificuldade Para ouvir Para ouvir Os sons mais finos Ele não conseguiu ouvir Nem 120 decibéis Frequências que vão de 2000 até 6000 hertz Nós ouvimos de 250 hertz Até 8000 Que é o que a gente faz Que são as frequências Perceptivas da audição humana E a partir de 2000 hertz Ele não respondeu Então ele vai perceber Mais às vezes a sensação Da vibração do som Se for mais alto Do que interpretar Por isso que realmente Ele usa muito o apoio visual Visual E até surpreende Surpreende como ele consegue Se comunicar Porque ele usa muito Esse recurso Então veja bem Pelo uso da máscara Que nós estamos vivendo atualmente Para ele conseguir Entender E se comunicar Para ele é terrível Tadinho Então assim Por isso que a todo momento Ele pede Se pode tirar a máscara Para ler os lados E aí é um perigo Porque nós não podemos Ele está ouvindo Nas frequências graves Em 70, 65 decibéis E até 95 decibéis Algumas Algumas Então ele já está com uma perda Neuro sensorial Quer dizer que não volta mais Infelizmente Já teve a lesão Da célula da audição Vamos dizer assim E uma lesão na cópia Então assim O que ele vai ouvir De 250 a 1000 Ele está com uma perda Aí não dá para dizer Tanto em porcentagens Mas moderada A severa Severa Então as frequências Que ele consegue ouvir Ele está com uma perda grande Aí a partir de 2000 hertz É uma surdez profunda Então dificilmente Ele consegue ouvir realmente Certo Com o aparelho Com certeza Vai ajudar Nós temos recursos Aparelhos muito potentes Eu costumo explicar Que hoje em dia Aparelho auditivo É que nem celular Televisão Passa o tempo Melhora a tecnologia Com o aparelho Não é diferente Certo Então a gente tem aparelhos Com muitos recursos Potentes Certo E que a gente consegue Ter uma qualidade sonora Bem próxima Da audição normal Mas pelo grau De perda auditiva dele Talvez a gente não alcance Obviamente Uma audição normal Certo O nível de uma audição normal Mas isso depois A gente vai ver Sobre a parte De aparelho auditivo Tá? Explicando pra eles Né? Pra ele E como que vai ser O benefício O uso Tudo isso A gente vai explicar depois Tá? Tá Então é essa A forma geral Que eu posso te explicar Em relação a timpa No ossinhos do ouvido Tudo preservado Certo E quando há uma alteração A gente percebe No outro exame Que a gente fez Que chama imitanceometria Se tem uma lesão Nessa parte Não tem Certo A cera Imagina A cera que tava obstruindo O canal auditivo Na passagem do som Enquanto que ele já não tava Difícil pra ele ouvir Né? É Então só com a remoção Da cera Obviamente já ajudou E agora a gente tem que ver Essa parte aí Que vai ser o uso Do aparelho auditivo Que vai ajudar Tá? Perfeito Agora eu vou explicar pra ele Então assim Essa é a informação geral Eu vou explicar pra ele De modo que ele possa Entender Entender Tá? Aí eu acho que não precisa gravar Tá, então vamos Encerrando por aqui Né? Doutora, muito obrigado Todo mundo aqui Tá te amando também Por ter ajudado a gente Todo mundo que tá pegando A nossa causa aí É um doce Obrigado A gente tá tímido, né? É Ele tá meio A gente começa a contar As histórias dele E vai longe Vem com Deus Pessoal Obrigado Tchau, tchau